Sínteses de disciplinas e sínteses globais. Para além do lançamento das propostas de classificação, podem ser feitos também comentários em cada aluno sobre o seu desempenho, bem como as suas atitudes. No menu Avaliações, Separador, Sínteses, Disciplinas, cada professor pode fazer neste campo uma síntese sobre o desempenho do aluno, bem como sobre as suas atitudes. Estas sínteses poderão ser úteis para o diretor Turman, na medida em que pode resumir, antes do conselho de turma, as opiniões dos vários professores da turma e registá-las numa síntese global, aqui na apreciação global da turma.